Além de serem filhos do cantor sertanejo Leonardo, João Guilherme e Zé Felipe são duas celebridades de grande relevância que fazem muito sucesso nas mídias. Mas a pergunta é, qual dos dois irmãos leva a vida mais luxuosa? Neste vídeo, você vai ver uma batalha emocionante entre João Guilherme versus Zé Felipe. Round 1 – Imóveis Claro que os irmãos João Guilherme e Zé Felipe aprenderam a investir em verdadeiras residências luxuosas, como o próprio pai deles. Desde 2021, João decidiu deixar a casa da mãe e morar sozinho em um apartamento em São Paulo. Apesar de não se ter muitos detalhes sobre o apartamento, alguns momentos em que o filho mais novo de Leonardo compartilhou a residência em suas redes sociais, deu para perceber que se tratava de um aconchegante duplex, aparentemente no estilo industrial. Intercalando tons acinzentados, brancos e pretos, além dos materiais em madeira e de ser um local bem iluminado por várias entradas de luz. Isso sem contar a vista impressionante. Claro que um apartamento desses na capital paulista não custa menos do que um milhão de reais. Já em 2023, resolveu respirar novos ares e se mudar de apartamento, mas não chegou a compartilhar muito sobre a nova residência. Apesar de não gostar muito do ritmo agitado das grandes cidades, Zé Felipe tem um apartamento triplex em São Paulo, onde já morou por um tempo e costuma passar alguns dias quando tem trabalhos para fazer na capital. Ele e sua esposa Virgínia também compraram uma propriedade para ser o lar deles, localizada em Goiânia, no famoso condomínio Aldeia do Vale, onde moram outros artistas como Mayara e Maraíza, e até mesmo o sertanejo Leonardo. O condomínio é tão luxuoso que possui mais de 96 alqueires de área verde, além de 18 lagos com nascentes próprias. Esse famoso conjunto residencial conta com várias opções de lazer e de entretenimento, como quadras de esportes e local para a prática de hipismo. Todas as casas deste condomínio são verdadeiras mansões, com lotes de até 10 mil metros quadrados, que custam até 15 milhões de reais. A casa do casal de 6 mil metros quadrados não teve sua construção concluída pelos antigos donos, o que permite com que eles construam quase do zero a mansão do jeito que sempre sonharam. No canal da Virgínia, ela tem compartilhado um pouco mais sobre os processos da construção, e até exigiu à arquiteta que a casa tenha pelo menos seis quartos e uma piscina de borda infinita. Enquanto isso, eles estão morando provisoriamente em outro imóvel no mesmo condomínio, local que conta com uma gigante área externa que possui árvores frutíferas, grande área de piscina que dá acesso à sauna, e claro, uma churrasqueira onde ela adora reunir-se com os amigos. Já a parte interna da residência possui uma sala de cinema climatizada, e até um lago artificial conectado com a fachada da casa. Além da mansão, possuir uma enorme cozinha, ela também possui quatro suítes para receber seus familiares e amigos. E não se sabe qual o valor que Zé Felipe tem pago mensalmente nesta propriedade, mas outras casas neste condomínio de tamanho e estrutura parecidas têm um aluguel em torno de 20 mil reais. Nesse round, Zé Felipe ganha em disparada. Ponto para ele. Round 2 Itens de luxo João Guilherme e Zé Felipe são dois jovens que sabem bem aproveitar o lado bom da vida em luxos, seja em moda, presentes ou investimentos. Por outro lado, as postagens de João Gui no Instagram, referentes à moda e estilo, são destaques. Afinal, o artista está sempre usando roupas de nome. João é tão ligado à moda que criou sua própria marca de roupas Blossom, em parceria inclusive com o ex-namorado de Maisa Silva, o Nicolas Sarashiro. As roupas da marca atingem um público mais jovem, oferecendo peças confortáveis, como moletons, os quais custam até 229 reais. Mas ele também já posou nas redes usando grifes, como uma blusa de algodão da marca Louis Vuitton, uma peça de verão na cor jeans que custa 1.570 dólares, ou seja, mais de 8.600 reais. Outro item de luxo que João já usou em uma foto trata-se de um blazer oversize de lã da grife Prada, alfaiataria clássica e de luxo que chega a custar 19.500 reais. Ostentando ainda mais estilo, o ator postou uma foto usando famosos grills, acessórios dentais personalizados, que podem ser feitos em ouro, prata, platina e que custam uma bela nota. Zé Felipe é considerado por muitos como um cara humilde, que leva uma vida sem muitas regalias. Mas se tem algo com que ele faz questão de gastar seu dinheiro, é agradando as pessoas que ama. Afinal, o cantor está sempre comprando itens de grife para presentear sua amada Virginia. Ele já surpreendeu com a bolsa que a influenciadora já estava sonhando em comprar, a carteira crochê da marca Louis Vuitton, que custa a bagatela de 8 mil reais. Outro mimo que Zé Felipe já comprou para a esposa, da mesma grife de luxo, é a bolsa no modelo Baby, que custa 8.150 reais. No dia dos namorados, o cantor comprou uma joia para Virginia, um anel de ouro 18 quilates com pingente com a inicial V, que custou para o bolso dele 9.500 reais. Para fazer par com o anel, José deu de presente para ela no dia das mães, um colar com pingente também, com a inicial de Virginia, que vale 17.500 reais. E no aniversário da amada, ele a surpreendeu com a bolsa Devolution Mini da mesma grife, um acessório de luxo que atualmente custa nas lojas mais de 23 mil reais. Já quando o assunto é se agradar, Zé Felipe fez uma compra de luxo típica de um roceiro. Ele contou que investiu em 250 cabeças de gado, sendo que cada uma custa em média 5 mil reais. Ou seja, desse investimento agropecuário, ele gastou cerca de 1 milhão e 250 mil reais. E o ponto desse round vai para Zé Felipe, que não poupa gastos para mimar quem ama e mimar a fazenda também. Round 3 – Negócios Além de serem artistas que possuem vários talentos, João Gui e Zé também têm outras fontes de renda. João Guilherme tem como ferramenta de trabalho as redes sociais, onde ele alcança um grande público. E com isso, ele pode vender espaço para publicidades. No YouTube, por exemplo, o artista possui mais de 4 milhões de inscritos. E além de faturar com o dinheiro pago pela plataforma, ele também faz vídeos divulgando produtos como o tênis da Adidas, materiais de papelaria estábilo e cis, viagens e excursões pela forma turismo, entre outros. Já no Instagram, Jotinha conta com mais de 17 milhões de seguidores, onde ele ganha bastante com publiposts para grandes empresas, como perfumes Carolina Herrera, moda John John, grife Louis Vuitton, tênis fila, alimentos balduco, fast food McDonald's, biscoitos negresco, salgadinho Cheetos, entre muitos outros. Não é à toa que, em 2017, com apenas 15 anos de idade, o garoto já foi nomeado como uma pessoa de grande relevância pela revista Forbes. E não há dúvidas de que o futuro de João é ainda mais promissor. Já com a compra de vacas, Zé Felipe, por exemplo, garante um ótimo retorno financeiro, já que ao longo dos 18 anos de vida do animal, elas dão à luz a vários bezerros, fazendo o rebanho, e também sua fortuna a multiplicar. E ao lado de sua esposa Virginia, Zé Felipe tem desenvolvido ainda mais seu lado empresário. Com o lançamento da Talismã Digital, por exemplo, o casal mais famoso da internet, promete alavancar a carreira de muitos influenciadores, auxiliando na gestão das redes sociais e nos trabalhos publicitários. Ainda falando de internet, o cantor também tem faturado com a divulgação de marcas em seu perfil. Ele tem no Instagram mais de 26 milhões de seguidores. Onde faz publicidade. Para a grife internacional de roupas Tommy Hilfiger, a plataforma de streaming Prime Video, vitaminas Gummy Hair para homens, moda Aprove, aplicativo de compra online Shopee, entre outros. Enquanto isso, em seu YouTube, ele conta com 9 milhões de seguidores. Ou seja, sucesso completo na internet. Neste round, o ponto vai para os dois irmãos artistas. Round 4 Fortuna Como suas carreiras começaram muito cedo, é claro que os dois artistas já acumularam um enorme patrimônio ao longo dos anos. Afinal, eles já nasceram em berço de ouro, não é mesmo? Com seus shows por todo o país, Zé Felipe recebia até o começo de 2020 algo por volta dos 100 mil reais por apresentação. Mas pode ser que, com o estouro do cantor nos últimos tempos, com seu retorno para os palcos com o fim da pandemia, o seu cachê vai aumentar significativamente. Por outro lado, novos projetos de grande projeção de carreira surgiram para João Guilherme. Ele está no elenco seriado da Netflix De Volta aos 15, onde inclusive contrassenou com Maísa, sua grande amiga, que é a protagonista da trama. Na música, além de já ter faturado com o lançamento de CD, e com suas turnês pelo Brasil, o cantor tem atualmente apostado no estilo trap, lançando alguns hits nas plataformas digitais. Apesar de não se saber qual é a fortuna de João Guilherme, com tão pouca idade, o artista Mirim já conquistou grandes feitos e tem mostrado bastante garra para correr atrás dos seus próprios sonhos. O ponto do último round vai para os dois filhos de Leonardo. Esta batalha termina com dois pontos para João Guilherme, contra quatro pontos para Zé Felipe. Parece que o marido de Virgínia sabe mesmo aproveitar os luxos da vida? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho